Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! FFG Joguinhos Dentro do Bully Lá do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações E eu peguei aqui os comentários que vocês me pedem pra reagir, no caso, a saga Vinnit FFG com saga Vinnit Bom, eu não entendo ainda o que significa isso Eu até cheguei a ver um último vídeo que parece ser dessa playlist Que foi o FFG do Super Mario do Mega Drive, esse daí eu vi Mas a galera meio que veio falando pra mim que eu não sei se era o último dessa saga Vinnit Tanto que eu meio que fiquei boiando algumas partes quando apareceu meio que um teatrinho que eles fizeram lá e tal Então eu estarei vendo aqui desde o primeiro que está aparecendo pra mim, tá bom? Se por um acaso não foi esse o primeiro vídeo da saga Vinnit Deixe nos comentários pra eu ver na sequência certa, tá bom? Eu estarei vendo aqui porque pra mim está aparecendo que esse daqui é o primeiro na playlist aqui dele, tá? Então eu vou ver pra poder entender essa parada, vocês me pediram pra assistir pra poder entender essa parada de saga Vinnit dele Então, bora assistir comigo, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, hein? Creitas, a poderosa Black Shark está aqui Peguem beijo à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitem a nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o React É claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Maria Vem brincar comigo, vamo lá Pô, ele tá jogando com... Pô, ele tava magrão aí, mano Nossa, esse vídeo tem quantos anos? Deve ter 10, 11, 12 anos, talvez Jesus, a gente tem que fazer o tudo rápido O pessoal tá perdendo interesse pro Colônia O quê? Ai, eu penso em alguma coisa Nossa, o Raul chega a estar estourado, bicho O que você tá jogando? Bully Bullying é um jogo pra se praticar o bullying Hoje em dia, bullying é coisa séria Poderia até terminar link a D Mas na minha época, podia E todo mundo era feliz praticando o bullying Em mim É... Acho que eu posso dizer o mesmo Esse jogo foi lançado pela Rockstar Para Play 2, Wii e Xbox 360 Nossa, acho que esse é o... Mano, eu acho que esse vídeo é o primeiro mesmo Porque, caraca, deixa eu ver de quanto tempo que esse vídeo... A voz dele tá até diferente É claro, ele tá mais novo, óbvio Tem 11 anos esse vídeo Caraca, bicho, olha isso É, agora deu pra perceber Nem parecia que era ele falando, tá ligado? Porque a voz dele mudou pra caramba É verdade Dentro de uma escola Onde você pode bater nos nerds Pegar mulher Assistir aula Bater em mais nerds Ou... E atirar com uma nerf explosiva Nos nerds Caraca, mano Mas, ou... As mina piram num bad boy E elas até se matam por você Like a bad boy Mas espera, não é do Bully que eu vou falar hoje E sim dos jogos dentro do jogo Bully Extreme Mind, Mind, Fuck Mas que porra é essa aí? Mas é, como GTA San Andreas e GTA 4 Bully tem alguns jogos pra você jogar Como Consumo Que você encontra na missão de tomar o clube dos nerds E pra vencer essa missão Você precisa derrotar o Fat No joguinho Consumo Esse joguinho é... Simples, eu acho Você é o mini sumoe E tem que ir pegando as comidas Arroz, peixe e as maçãs Quanto mais você consome Mais você engorda e cresce Calma Consome Consumo 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 Sério mesmo? É por isso o nome? É um trocadilho com a palavra Consume? Que diabos tu conseguiu, minha vida? Pois bem Mas também vem comida estragada Que tira seus pontos E esses vai-a-cu Que te matam Ué, também tem outros lutadores De sumo que passam E te empurram pra todo lado Fazendo você se matar Agora Imagina a casa do Jimmy jogando isso Ah, droga Esse jogo é frustrante Eu acho que os únicos modinhos Que fariam você jogar esse jogo são Bem-vindo ao show da lista mais idiota de todas Os três únicos motivos Que te fazem jogar com sumo Que que passar essa visão pra zerar o bullying cem por cento Ah, faz sentido Faz sentido Tem que platinar Joga só pra ouvir os gritinhos dos caras do show é possível Joga só pra ouvir as musiquinhas belas do jogo DJ, põe o show Outro jogo dentro do bullying É o Future Street Race 2165 O teu nome é bom preto Esse jogo é um GTA 1 e um F0 batidos num liquidificador E BAM Sai isso Basicamente é um jogo de corrida futurista Que se parece com milhões de jogos genéricos do Play 1 Joguinho normal Mas a bosta desse joguinho é o controle Pra virar é um lixo É difícil de explicar Mas imagina pilotar um carro numa pista de gelo Sem rodas Tipo, você fazer uma coisa perfeita aqui É um feito lendário Pois você quase nunca vai conseguir Esse jogo também tem uma versão 3D Future Street Race 3D Que seria a mesma mistura do outro Porém no lugar de GTA você põe óbvio Você tem uma cópia genérica de F0 no Play 1 Exatamente o mesmo jogo Só que com a câmera atrás do carro Porém aqui o controle é um pouquinho melhor Mas, uau, olha isso Esse jogo é um puta dinoteio Mas é só ignorar porque ninguém se acerta nisso aí mesmo Agora o último joguinho é Monkey Flink Que é um jogo que só pode ser de celular Imagina o comercial E já, só SMS para 1, 2, 3, 4 com a palavra merda Para jogar o jogo do macaco mais ilícito de todos os tempos Isso daí me lembrou os comerciais do SBT antigamente Mande, como é que é? Qual era o número meu? Esqueci qual é o número Vou inventar um número qualquer aqui Mande 1, 2, 3, estrela E você vai receber o toque de celular com a sua voz cantando João, atende João, atende Mano, mano Eu não acredito, cara É que esses caras mesmo tentaram vender essa merda na televisão E eu tenho certeza que tinha gente que comprava Eu mesmo na época era um que queria comprar Porque era uma coisa inovadora Então esquece Eu era um idiota na época Eu também Bananas em seu celular Mas cuidado com as aranhas Olha, o que o macaquinho está planejando agora? Jogar merda para cima Envie já Só SMS Ok Bom Sua missão aqui é jogar merda nas bananas Vai lá, esquete Vê se quiser lá quem não pesquisou As aranhas nas bananas elas caem para você pegar Mas isso não é fácil Pois além de sua merda não ser infinita Que bom, né? Também tem essas aranhas que vem para te matar Até aí tudo bem Mas quando as aranhas chegam no chão Elas andam em sua direção E não tem jeito de fugir Só mantendo a distância mesmo Sai, 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 sai Morreu Mas esse jogo é só isso Jogue merda nas bananas Para ganhar mais merda E assim matar mais aranhas Ótimo Ok, chega Fim Cloufresh Mais um vídeo terminado E é, para o meu próximo vídeo no Youtube Ahn... Pé, a gente ensinei um freaking fucking game Que é um jogo bom que você não conhece Sei lá Um freaking fucking game que você não conhece Nah Eu nem consegui entender direito Eita Ahn... Ih, rapaz A gente caiu? A gente caiu? Ahn... Já errei o centro para não sair o copo mesmo Obrigado por ligar Agora... Caralho, foi o telefone, bicho Nossa... Ok... Tire o modem da tomada para resetar a conexão Ok... Puts, isso era uma merda quando acontecia, cara Caraca, eu tinha um telefone naquele, mané Deseja afanar com um especialista Disque 3 Ahn... Vou te transferir Mas antes, você deseja comprar mais um pacote de Zinex? Não, caraca Ok... Obrigada por ligar, senhor Wilson Quem te posso ajudar? Você me conhece? Não O que você gostaria? Bom, a Nath caiu e não quer mais voltar Ok... Você tentou resetar o modem? Ahn... Você fala... Tirar o modem da tomada? Sim... Ok... Mas fala agora! Puts! Mas de novo... Você tirou da tomada, né? Mas não dá problema não? Bom... Você deve ter queimado o modem de tanto tirá-lo da tomada O que? Não brinca! Não, eu não estou brincando Bom, agentarei um técnico Nossa... No período de 24, 48 horas Ok, então... Pode ser Isso aqui você vai ficar esperando? Cara, que porquê era desse jeito, minha alma, né? Ficava ansioso, mané O brabo é que o cara só aparecia quando você Pô, vou ali comprar um negócio e ele aparecia É um saco, mano Ok, espelha o dia todo e cadê esse técnico que não apareceu? Houve um problema, Sr. Wilson Peço desculpas Podemos agendar o outro para amanhã, pode ser? Ok... Pode ser Ai, ai... Caraca, era bem isso mesmo, mano Nada de novo! Ah, ok... Podemos agendar outro na semana que vem Dessa vez, com certeza Sério? Não tem certeza, na semana que vem Não, deram certeza dessa vez Ai, ai... Ai, ai... Tem outra coisa para fazer, não, mano? Puntes... Desculpa, senhor... Vou mandar um técnico hoje, o mais breve possível É melhor que... Irada da mãe, mano... Folgado... Oi? 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 Olha... Bela casa... Qual o seu problema? Ei... Eu não te conheço de algum lugar? Não... Bom... Um modem não funciona... Ei... Você tentou visitar o modem? Claro que já tirei milhões de vezes a tomada... Ei... Talvez este seja o seu problema... Deixa eu ver... Quando vai, quando ia ver era só um negocinho bobo... Pronto... Ah... Pronto... Mas já? Ah... Já? Mas... O que você fez? Pô, eu mesmo que tem roda aí... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Aus... over... Ah... Ah... A visita é sem feita reais... Ahahah Vou errar Alvassur O que? Ahahahahahaha Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Falti o tempo seco. Hoje eu fui envolvido com a guardinha lá. Xecho! Pode ver, né? Caraca, mano, é antigasso, mano. Na moral... Eu tô tudo esse. Você queimou? Você queimou? Qual o seu problema? Falti o tempo... Eu tô tudo isso aí, né? Qual o problema? Tá quase! Não sei, não sei! É, não sei! Na bela casa, qual o seu problema? Carboi! Na bela casa? Qual o seu problema? Ah, na bela casa... Boa, você vai feliz? Não! 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 Não, Sam! Não! 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 Ei! Estão fixados de ser o seu computador. Não! 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 Eu sou sacada! Oh! Isso é pelo meu. Oh! Isso é pelo meu. O que é isso? Isso! Eu queria me desculpar pela demora pra apontar esse vídeo, mas acontece que essa historinha do final é meio que verdade. Eu fiquei três semanas sem internet por causa da companhia de internet que não me mandava porra de um técnico. Mas enfim, dê o like aí, se inscreva no canal e... Oh, curta nossa página no Facebook, assim ficando por dentro das novidades da Colônia. Já que vai ter uma série novas e os fãs vão ter total participação nelas. Curta logo essa porra antes que eu te mate também, vai. Bom gente, tá aí o senhor Wilson trazendo para nós aí o FFG dos Joguinhos do Bully. Eu achei muito legal esse vídeo e legal também porque deu pra ver como foi o início dele aqui no YouTube, né? Cara, são 11 anos, bicho, que o cara tá aí nessa guerra, tá ligado? Eu tô aqui, vão fazer 7 anos se eu não estou enganado, tá ligado? Mano, dá até pra perceber que o vídeo é antigo por causa do áudio, tá ligado? Eu tive dificuldade de entender algumas falas que eles tiveram aqui. É claro que depois com o tempo eles melhoraram a questão de microfone e tal. Até a imagem também, acredito que eles devam ter gravado num telefone, sei lá, meio zoado também. Mas foi muito bom, cara. Eu curti aqui pelo menos esse início, eu achei muito da hora. E é engraçado pra carácter das sketches que eles fazem, mano. Muito da hora mesmo. Gente, eu vou deixar o link desse vídeo aí do Coleno Contra-Ataca na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais algum vídeo ou se quiserem que eu continue essa saga do Vinnit, ou eu não sei se é Vinnit ou Vinnit que fala, sei lá. Enfim, vou falar Vinnit que é meu, eu sou brasileiro, pô. Calma, cara. Se quiserem mais que eu continue aí, deixe nos comentários pra eu poder ver junto com vocês, tá bom? Quero agradecer a todos os membros do canal que têm apoiado aqui o meu trabalho esse tempo todo. E é claro, se você ainda não é membro e quiser fazer parte pra me ajudar, é só clicar aí no Seja Membro aí embaixo e também estar do lado aí do... Dá like, né? Então dá like também, aproveita e é isso, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui nesse momento. E é claro, compartilha esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, onde você estiver aí de redes sociais. Me ajuda, por favor, que vocês conseguem... Vocês vão fazer, melhor dizendo, que o canal do Negão aqui cresça mais e mais, tá bom? Então, muito obrigado. Aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!